Você acha que o atum é um peixe que pode ser consumido sem restrições porque é considerado um alimento super saudável? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. E quero que vocês tirem aí as suas próprias conclusões, depois do que eu vou falar. Vou explicar para você porque é importante você controlar o consumo de atum, que é muito utilizado por pessoas que querem perder peso ou pessoas que querem ganhar massa muscular porque é considerado uma ótima fonte de proteína pela maioria dos profissionais de saúde. Será que você pode comer o quanto você quiser de atum, visto que é uma opção bem prática e barata? Afinal é só você pegar a lata, abrir e começar a comer. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os perigos de você consumir uma quantidade grande de atum. Vou falar para vocês qual a quantidade que é considerada segura consumir por semana, seja uma criança ou seja um adulto. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Urbano, sou médico. E nesse canal a gente fala sobre dicas de como melhorar a sua saúde e também melhorar a saúde da sua família. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre o atum foi em 2019. Quando eu fui numa palestra de um famoso palestrante americano chamado Tony Robbins. Talvez você conheça ele do documentário do Netflix chamado Eu Não Sou Seu Guru. Tony Robbins, ele trabalha com inteligência emocional. E eu fui lá, o David tinha acabado de nascer. Era totalmente inexperiente. Tinha marcado ali um pouco mais de um mês para fazer esse treinamento com Tony Robbins. E acabei indo porque já tinha pago tudo, já tinha pago passagem, hotel. Já tinha feito ali a compra do ingresso. E fui nesse treinamento com Tony Robbins. Quando eu cheguei lá, demorou até para começar o evento, ele começou falando que ele quase tinha cancelado esse evento que ele faria no Brasil. Que era a primeira vez que ele vinha ao Brasil. Porque ele estava consumindo muito atum por conta de querer ganhar massa muscular. E acabou se intoxicando. Começou a sentir muita fraqueza, falta de energia. E aí quando ele foi ao médico, ele descobriu que estava com um problema sério de saúde. E que ele nunca imaginava que poderia acontecer com quem está consumindo uma grande quantidade de atum. Atum é um peixe de mar. E existem pelo menos oito espécies diferentes de atum. Que podem ser encontrados aí nos oceanos. E no mundo todo, por ano, hoje estima-se que se movimente mais de 40 bilhões de dólares nesse mercado do atum. Seja ele consumido em lata ou o atum fresco que é vendido no mercado, que você pode comer nos restaurantes japoneses. E é interessante que o atum tem sido um peixe muito valorizado. Em especial no mercado japonês. Essa aqui é uma reportagem que foi publicada no jornal O Globo em janeiro de 2024. Mostrando que um atum gigante foi arrematado por um valor de 3,8 milhões de reais. Isso acontece porque esse atum é de ouro? Na verdade, não. O atum pode pesar muito. Um atum com 30 anos de idade, por exemplo, ele pode chegar até a 600 quilos de peso. E pode viver até 50 anos. Então ele é um peixe que fica muito pesado. Ele cresce muito. E ele também vive muito tempo. Isso aí gera um problema que eu vou explicar para vocês mais para frente. O atum, de forma geral, é considerado um peixe altamente nutritivo. E é uma excelente fonte de proteína magra. Ácidos, graxos, ômega 3. Uma variedade de vitaminas e minerais também que são essenciais. Então o atum tem selênio, ferro, magnésio, fósforo, sódio. Também tem vitaminas do complexo B, como B1, B6, B12. Se você for olhar na tabela nutricional, por exemplo, que eu coloquei aqui, uma lata com 120 gramas de atum drenado vai ter por volta de 33 gramas de proteína. Que é uma quantidade bem grande. E uma pequena quantidade de gordura. Ali vai ter menos do que 2 gramas de gordura. Então é um valor considerável aí. E para quem quer realmente emagrecer ou quer ganhar massa muscular, ele se torna um tipo de proteína atraente. Uma lata de atum vai ter por volta de 160 calorias. E que é uma quantidade pequena para essa quantidade aí de proteína que você consegue consumir. Então é considerada aí, entre aspas, uma proteína mais limpa para ser consumida. Quando a gente fala em relação à gordura. Mas ela pode ter problemas relacionados a outra questão. Que são os metais pesados e outros contaminantes. Depois do que eu falei até agora, você deve estar pensando que o atum é o melhor alimento do mundo. E se você está gostando desse vídeo até agora, eu vou pedir que você dê um like no nosso vídeo. E que também se segure na cadeira bem firme. Porque aí vem o lado sombrio do atum que eu quero contar para vocês. E muitas vezes você não fica sabendo. Alguns meses atrás, um paciente meu com esclerose múltipla fez um exame para dosar um mercúrio no sangue. E ele se assustou muito com o valor. Ele não entendia de onde vinha esse mercúrio. E aí, conversando com ele sobre as possíveis fontes de mercúrio. Que são, por exemplo, amálgama dentário, exposição a cosméticos. Entre outras fontes aí de mercúrio. Ele falou que ele consumia várias vezes por semana. No lanche dele ou até durante alguma refeição, o atum em lata. Porque para ele era muito prático. Paciente jovem. Não sabe cozinhar tão bem. E aí usava o atum como uma forma de proteína para colocar no lanche dele. E ele se assustou com essa ideia de que pudesse vir do atum. Porque ele viu uma propaganda da marca de atum que ele consumia. Falando que essa marca, os metais pesados da lata, não passavam para o atum. Só que ele não conhece bem como que funciona a biologia do mercúrio. Para poder entender por que ele estava com o mercúrio alto. Esse aqui é o exame dele. Ele estava com mais do que o valor considerado seguro. Que é 10 microgramas por litro. O ideal é que esteja próximo de zero ou zerado. E recomendado pelo menos abaixo de 1. No caso dele estava em 14.1. Que é uma quantidade considerável. E daí a gente começou a fazer com ele um tratamento para eliminar esse excesso de mercúrio do sangue dele. Então você precisa ter muito cuidado com o consumo do atum por conta do mercúrio. Eu vou explicar por que isso acontece. A contaminação dos mares com metais pesados tem sido cada vez maior. Os metais vão acabar contaminando os peixes e os frutos do mar. E aí contaminando o mar você acaba influenciando em toda a cadeia alimentar. E isso vai causar um impacto em relação aos metais nesses peixes. No caso do atum, os metais pesados mais comuns são o chumbo, o cadmio e o mercúrio. Nesse vídeo eu quero falar mais sobre essa questão do mercúrio, que é muito importante. Nesse estudo que foi publicado em 2016 em uma revista científica especializada em alimentos, mostrou que quase 30% dos atums que foram analisados no estudo tinham ali uma concentração acima do recomendado de mercúrio. Isso acontece por conta de dois mecanismos diferentes que vão envolver o mercúrio, que é o processo de bioacumulação e o processo de biomagnificação. No caso da bioacumulação, o mercúrio inorgânico, o mercúrio que é jogado nos mares a partir de empresas químicas, a partir de mineradoras, ainda hoje é utilizado o mercúrio para minerar o ouro. Esse mercúrio vai entrar ali em contato com a água e vai contaminar o ambiente. Esse mercúrio metálico é menos tóxico do que o mercúrio orgânico. Só que o que acontece nos mares? As bactérias vão começar a metabolizar esse mercúrio metálico e transformar em uma substância chamada de metilmercúrio. E esse metilmercúrio entra facilmente nos organismos vivos. Então ele entra no nosso intestino e é absorvido com facilidade. Ele entra nos peixes, nos frutos do mar. E ele vai acabar acumulando nos músculos, nos tecidos e acumulando também na gordura, porque é uma substância que a gente chama de lipofílica. E o que vai acontecer é que esse mercúrio vai sofrer um segundo processo, além da bioacumulação, que é a biomagnificação. Então, aqui você pode ver, por exemplo, os peixes pequenos vão comer as algas que vão ser comidos pelos peixes médios, que vão ser consumidos pelos peixes maiores. E o atum, ele está ali no final da cadeia alimentar. Então ele vai acabar na vida dele toda consumindo uma quantidade absurda de peixes. Imagina quantos peixes um atum come para poder chegar em mais de meia tonelada de peso. Então é muito peixe. E esse mercúrio, ele vai acabar acumulando nesse atum. Hoje em dia, a maior parte das pessoas fica preocupada com o mercúrio retrógrado, mas elas deveriam realmente se preocupar com a contaminação do mercúrio no ambiente. É interessante que você entenda que o mercúrio é devastador para o sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso do bebê que está dentro da barriga da mãe. A gestante tem que se manter muito longe de qualquer fonte de mercúrio, porque esse mercúrio pode causar mal para o bebê dela. Na minha opinião, o gestante não deveria consumir atum em lata ou fresco por conta disso, porque a saúde do bebê vai ser extremamente influenciada pelo mercúrio. E quais seriam aí os perigos do mercúrio para a sua saúde? Então, os danos do mercúrio podem variar dependendo do nível de mercúrio que a pessoa tem no organismo. Intoxicações mais leves vão causar ali uma fadiga, um cansaço. A pessoa pode ter uma certa insônia, pode ter queda de cabelo. A pessoa pode ter alteração da tensão. Em casos mais graves, esse mercúrio vai destruindo os neurônios e vai causando uma alteração grave dos neurônios, levando a quadros de cegueira, surdez, atrofia dos músculos, alteração de marcha. Então, a pessoa começa a andar como se estivesse bêbada. A pessoa pode ter convulsão, a pessoa pode ter coma e a pessoa pode até morrer por conta disso. Obviamente, intoxicações muito mais graves, como a que aconteceu na cidade de Minamata, no Japão. Então, tem uma doença chamada de doença de Minamata, que foi descoberta no Japão. E que o fator causal dessa doença é o mercúrio. Desde o século XIX, já se sabia que o mercúrio causava toxicidade. Por quê? Os chapéus daquela época, eles eram produzidos com componentes que tinham mercúrio. E as pessoas que trabalhavam em chapelaria começavam a ter alterações neurológicas e psiquiátricas com o tempo de trabalho. Então, essas pessoas ficaram, entre aspas, malucas. Então, o termo chapeleiro maluco ficou muito conhecido por conta dessa intoxicação pelo mercúrio que causa distúrbios também psiquiátricos. E lá em Minamata, em 1956, começou a aparecer uma doença estranha. Uma menininha chegou no hospital com alterações neurológicas graves. E depois percebeu que os vizinhos dela também e outras pessoas foram aparecendo na comunidade com essa mesma doença misteriosa. Não se sabia a causa dessa doença. Até que, depois de anos, eles descobriram que era uma intoxicação por conta do mercúrio. Como era uma comunidade ribeirinha que tinha o hábito de consumir os peixes do local, se descobriu que a água dessa cidade estava contaminada por conta de uma empresa química que tinha se instalado e que jogava os resíduos de mercúrio na água. E aí, esses peixes foram se contaminando. Alguns anos antes de aparecer essa doença, se percebeu que os animais ao redor já estavam começando a ter uma doença estranha também, que era conhecida como a doença dos gatos dançantes. Então, os gatos começavam a ficar rodopiando no próprio eixo, tendo vários tremores e também tendo alterações de convulsão. E aí veio essa doença também no ser humano, porque foi acumulando o mercúrio em grande quantidade no organismo dessas pessoas. Para você ter uma ideia do tamanho desse desastre, acredita-se que mais de 900 pessoas morreram por conta da intoxicação pelo mercúrio e milhares de pessoas no local ficaram com uma doença neurológica grave. Inclusive, várias crianças que nasceram de mulheres grávidas dessa localidade nasciam com deficiência mental e outros problemas neurológicos graves. Então, se você quiser saber mais sobre doença de Minamata, pesquise no YouTube que você vai encontrar vídeos ali que eu não quis colocar aqui, porque, assim, é chocante e o objetivo não é causar um choque e sim trazer para vocês as informações. O importante que você entenda que não é só o atum que vai acumular esse metal pesado, esse mercúrio. Então, quanto maior o tamanho do peixe e mais tempo o peixe vive, maior a chance dele ter mercúrio acumulado. Então, não podem fazer parte da sua rotina também outros peixes, como peixe espada, tubarão, cavala, especialmente a cavala rei, a garupa, o cação. Então, todos esses peixes grandes vão ter um acúmulo grande de mercúrio. Todos esses peixes grandes vão acabar acumulando e concentrando muito mais mercúrio e tem a chance de causar problemas para a sua saúde. Você pode, da preferência, consumir outros tipos de peixe. Peixes que vivem por menos tempo e que têm um tamanho muito menor, como, por exemplo, a sardinha, como a truta, a tilápia. Em relação ao mercúrio, esses peixes são muito mais seguros. E aí que vem a grande pergunta que eu quero fazer para vocês é, quanto seria um consumo seguro de atum? Esse estudo, que foi publicado em 2020, tenta trazer um pouco de luz a esse problema. Ele fez uma análise também do nível de chumbo, de cádmio e de mercúrio. Esse estudo mostrou que realmente o mais preocupante é o nível de mercúrio. E esse estudo mostrou que nessa amostra que foi feita, uma criança poderia consumir por semana, no máximo, 50 gramas de atum fresco ou duas latas de atum em lata. O atum fresco, ele acaba acumulando mais mercúrio do que o atum em lata. Já para adultos, esse estudo considerou que o consumo máximo por semana deve ser de 180 gramas para o atum fresco ou até 4 latas e meia de atum em lata. Obviamente isso aqui é uma estimativa, não quer dizer que vai ser exatamente igual para todo mundo. Existem pessoas com uma tendência maior de acumular o mercúrio, como, por exemplo, crianças com autismo, crianças com déficit de atenção e hiperatividade, pessoas com doenças neurológicas. Então essas pessoas geralmente têm alterações genéticas que dificultam a eliminação dos metais pesados, incluindo aí o mercúrio. Por isso é importante, quando você passar com o seu médico, principalmente se você consome uma grande quantidade de atum por semana, que você faça o exame do mercúrio para avaliar se você está ou não com excesso desse metal pesado no seu corpo. Bom, é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje nesse vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva aí no nosso canal e ative as notificações para que o YouTube mostre outros vídeos que sejam interessantes para você do nosso canal. Eu vou deixar aqui para vocês no final um vídeo onde eu explico 5 suplementos que ajudam a eliminar os metais pesados, incluindo aí o mercúrio. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.